Qual a importância que você entende da norma que o CNJ colocou se tornar uma lei de fato? Eu acho que é importante por dois elementos fundamentais. Primeiro, por uma questão de estabilidade da norma, porque uma resolução do CNJ ou mesmo uma resolução do Supremo Tribunal Federal, ela pode ser mudada. Então, ela não garante uma estabilidade dessa norma. E, por outro lado, o segundo aspecto é simbólico, porque à medida em que nós tenhamos uma diferenciação legal para o casamento entre pessoas do mesmo sexo, nós estamos promovendo uma discriminação. E, no momento em que a própria lei promove uma discriminação, ela acaba chancelando, de alguma maneira, que essa discriminação se desdobre em outros aspectos da vida social. Então, é muito importante que a gente consiga consolidar na lei essa igualdade, para que se possa exigir também esse tratamento igualitário no conjunto de outros âmbitos sociais aos casais do mesmo sexo. Então, eu acredito que a lei vem justamente para garantir essa estabilidade no tratamento do tema, de não se depender de uma resolução que pode ser modificada e trabalhar no campo simbólico para combater a discriminação em todos os aspectos da vida social. Pois é, esse tema LGBT acabou ganhando uma repercussão importante na minha campanha, porque, por incrível que pareça, nós estamos na sétima eleição depois da redemocratização e nenhum candidato trouxe esse tema à pauta. Pela primeira vez, na história do Brasil, um candidato, no caso uma candidata, levou a um debate presidencial o tema da homofobia e da transfobia. Então, eu, inclusive, não tinha me dado conta dessa lacuna, digamos assim, na política brasileira, nas eleições, no processo eleitoral brasileiro. E me dei conta depois do primeiro debate, na verdade, quando, depois de eu ter questionado o Everaldo sobre o tema, eu vi que isso ganhou uma repercussão importante nas redes sociais. Então, me dei conta que eu precisava enfatizar bastante esse assunto, porque, de fato, o Brasil está num patamar civilizatório muito insatisfatório em relação aos direitos LGBTs. E as eleições são um canal importante de debate sobre o tema e de afirmação de uma pauta que, ao meu ver, é uma pauta óbvia, evidente, natural, mas que, infelizmente, aos olhos de muitos, ainda é uma pauta extremamente polêmica. Eu acho que esse ponto é o mais importante, embora, obviamente, que a pauta da criminalização da homofobia, ela é importante para combater essa discriminação que já existe e que é muito difícil de mudar pessoas que já estão com esse pensamento arraigado. E também as pautas mais pontuais, como é o caso do casamento civil igualitário, da lei de identidade de gênero. Mas a educação, a proposta de levar para dentro das escolas uma educação para a diversidade, uma educação de tolerância, de liberdade, ela é fundamental para que a gente possa evitar que nós tenhamos adultos que reproduzam essa discriminação, que tenhamos figuras como o Levi Fidelix sendo gestadas nas nossas escolas. Então, por isso eu achei que foi criminosa essa suspensão do programa de combate à homofobia nas escolas. Eu questionei muito esse tema em relação à Dilma, porque o PT, na sua história, tem uma pauta progressista e uma história de apoio à pauta LGBT, mas um apoio que acaba se restringindo ao discurso. Porque, na prática, quando teve a oportunidade, ela recuou diante da pressão da bancada fundamentalista que atuou na Câmara naquele momento em que o programa começou a ser implementado. É difícil. Eu encerrei meu mandato de deputada em 2010. E ali a gente ainda não tinha esse acirramento, essa polarização. Eu acho que foi quase que a partir de 2010 que nós tivemos um crescimento desse debate, inclusive com a chegada do João Willis na Câmara Federal, que foi o primeiro deputado assumidamente homossexual que chegou à Câmara. Então, isso gerou um crescimento da mobilização em torno desses temas, porque, naturalmente, ele fez disso a prioridade da sua atuação parlamentar. Então, começou a se conseguir mais avanços, no sentido de que a pauta veio mais à tona, as paradas LGBTs ganharam cada vez mais força e isso gerou uma polarização. E o outro lado, digamos assim, os setores mais conservadores ou reacionários tiveram que colocar a sua cabeça para fora para buscar manter o status quo, porque os avanços estavam a caminho. Então, no meu período lá na Câmara, eu comecei a sentir isso em relação a outros temas também, não só a questão LGBT. O tema do aborto, por exemplo, é um tema praticamente interditado na Câmara. É um tema que não tem trânsito nenhum. A gente tentou, inclusive, fizemos vários movimentos para buscar abrir esse debate, mas, de fato, ele é muito difícil, porque tem um setor que é pequeno, mas que é muito atuante. Eu digo que é pequeno porque, embora as bancadas que se autodenominam evangélicas incluam um número muito significativo de deputados nas suas fileiras, não é verdade que todos eles tenham uma postura tão ortodoxa, digamos assim, ou tão fundamentalista. A grande maioria tem mais naturalidade para tratar desses temas, mas tem um pequeno setor que é muito aguerrido, digamos assim, nessa pauta conservadora e que tem um poder importante porque eles são base de sustentação sempre dos governos, mas, em particular, dos governos do PT. Então, eles acabam sempre fazendo uma chantagem com o governo para evitar que esses temas de direitos sociais tenham um avanço significativo na Câmara. O Jean é um deputado muito significativo para essa luta, porque ele foi eleito de uma maneira muito significativa nesse segundo mandato. O primeiro mandato ele teve uma votação pequena, porque ainda era desconhecido, mas, a partir de ter chegado na Câmara, ele conseguiu alavancar esse debate. E não se restringiu só à pauta LGBT, ele também conseguiu ampliar isso para outros temas igualmente polêmicos, mas também muito importantes. E teve uma votação extraordinária no seu segundo mandato. Então, acho que consolidou a ideia de que há um espaço, inclusive eleitoral, para esse tema. O que eu acho que se demonstrou também na disputa presidencial. Eu acho que o fato de eu ter tido mais votos do que o Fidelix e o Everaldo juntos, somados, é um indício claro de que o espaço para essa pauta progressista é maior do que o espaço que existe para a pauta reacionária. Embora a pauta reacionária acabe ganhando figuras muito emblemáticas, como é o caso do Bolsonaro e outros do mesmo Naipe, que têm grandes expressivas votações. mas ainda representam um setor minoritário da sociedade, felizmente. Aqui ainda é um movimento bem mais fraco do que o que a gente tem em São Paulo, por exemplo, que é a ponta mais avançada, eu diria. Mas a gente teve também candidatos aqui que se identificam com essa pauta. Tivemos um debate sobre isso também no debate dos governadores, que acabou sendo um reflexo do debate presidencial. Por exemplo, aqui, o candidato do partido do Levi Fidelix teve que se diferenciar dele. E no debate de governador questionado pelo candidato do PSOL, ele declarou que não era homofóbico, que apoiava a pauta do LGBT, inclusive que o partido tinha uma sessão LGBT. Você virou uma diva, celebridade da juventude LGBT na internet, muito grande, de uma hora para outra. Desde que começaram os debates, eu acho, foi crescendo com os debates. E eu cheguei a ver crianças de 15 anos falando que não viam a hora de 2018 chegar para poder voltar em você de novo. E você esperava isso? Como você se sente? O que você pensa sobre esse momento, essa explosão? De fato, não esperava. Foi uma surpresa, e uma surpresa muito agradável, porque eu me senti muito acolhida, muito acarinhada pelas pessoas. Eu andava pela rua e as pessoas vinham me agradecer, dizer que eu, agradecer porque eu estava as defendendo. E isso é bacana, saber que eu fui a primeira candidata que levou esse tema a um debate. Ao mesmo tempo, é triste porque demonstra também o atraso na discussão sobre o assunto. Algo que deveria ser natural, algo que deveria ser comum de acontecer, que é um candidato defender a pauta LGBT, acabou se transformando num grande fenômeno eleitoral. Inclusive porque os outros candidatos se recusaram a avançar no debate. Então, eu fiquei muito feliz de poder ser a porta-voz, de poder vocalizar essa luta e fazer com que ela tivesse uma relevância política. Eu acho que é o caminho que a gente precisa trilhar para que os avanços possam acontecer. E aí Obrigado.